Bom dia, minhas meninas e minhas meninas, tudo bem com vocês, creio que é sim. Bom dia, minhas meninas e minhas meninas, que a paz do Senhor reine em nossos corações. Eu venho agradecer a todos vocês pelo crescimento do nosso canal. Que chegou a cinco mil e um. Agradeço a todos vocês de coração. Eu não quero chorar. Chorei muito, não quero chorar mais. E que... Foi um sonho a minha vida, gente. Eu pensei que nunca chegaria. Mas chegou, graças a Deus. E graças a todos vocês. Muito obrigada, como eu estou falando, para vocês. Pelo crescimento do nosso canal, que chegou a cinco mil e um. Obrigada a todos de coração. Que a benção do Senhor. Que a benção seja àqueles que, mesmo diante de seus desafios, agradeço com o coração cheio de fé e amor. Muito obrigada a todos vocês, minhas meninas e minhas meninas. Um beijo do coração de vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu queria falar uma escolha para vocês, mas... Coração. E já estou agradecendo. Eu não posso agradecer a um, mas a todos vocês, de coração, de coração, de coração mesmo. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Era três horas da manhã que eu estava vendo o canal. Ansiosa para chegar a cinco mil. Quando chegou a cinco mil, eu não pude gritar de felicidade, porque já era muito tarde. Aí, depois de manhã, eu estava a cinco mil e um. Gente, vocês não sabem a minha felicidade. Porque, olha, muita gente na minha família achou que eu estava ficando doida. Aí, isso não vai a nada, isso não vai a nada. Isso é besteira. E eu que insistia ali. Acreditei em Deus, porque Ele não desampara os filhos dEle. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. E a minha porta, Ele abriu. Tenho certeza que eu já venci em uma batalha e vou vencer muito mais. Com vocês, minhas meninas e minhas. Muito obrigada de coração mesmo. Vocês não sabem como eu estou feliz. Eu gostaria de falar de todos vocês. Todas. Mas algumas, eu sei o nome do canal. E tem no meu WhatsApp. Eu vejo por no comentário e outros não. Então, eu agradeço a todos vocês de coração. Mas assim, eu quero que vocês não me tirem a mão. Mas algumas, como eu vou saber. Ana Paula. A Vera Vera. A Dilma. Da Bélgica. Da Bahia. De São Paulo. Do Norte. Do Sul. Do Nordeste. Do exterior. Todos vocês. Muito obrigada de coração. Que Deus abençoe a vocês. Que ilumine a vida de vocês. Que dê muitos e muitos e muitos anos de vida a vocês. E a mim também. Para a gente curtir o nosso canal. Só sinto muito não poder fazer muitas receitas. Mas o pouco que eu sei, eu vou fazendo devagar. Inventando algumas. Que eu dei o primeiro teste. Que dá certo. Aí eu passo para vocês. Que jamais eu vou passar para vocês. Uma coisa que não esteja certa. Para enganar vocês. Porque eu enganando vocês. Está enganando a mim mesma. Entendeu? E eu fico muito feliz por tudo. Tá? Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês. Meus meninos e minhas meninas. Muito obrigada mesmo. Até chegar até aqui. Eu espero que... Obrigada meu anjo. Obrigada a todos vocês. Obrigada Natália. Por tudo Natália. Tá? Você é uma pessoa especial também para mim. Muito especial. Muito obrigada mesmo. Um beijo. E a Aninha prometeu a vocês de fazer um bolo. Eu falei. Não Aninha. Não fazer bolo agora de 5 mil. Mas sim. Em 10 mil. Aí ontem ela perguntou. Mãe. Quanto nós estamos nos inscritos? Eu falei. 4.990. Ela falou. Tá perto. Falta muito. Tá perto mesmo. Espera que ela não tá aqui hoje. Porque ela hoje tá no... Tá no... No... Na ginástica dela. Daqui a pouco eu falo com vocês. Tá bom? Então Edmina. Foi isso que eu falei com vocês. Né? Fico... É... Tô muito feliz. Entendeu? Tô muito feliz mesmo. É... Espero que até... Até dezembro já cheguei pros 5 mil. Pra que a gente consiga aquela plaquinha. Pra gente botar na parede. Que é nossa. Né? Esses são os meus sonhos. E os meus sonhos... É o sonho que Deus me deu. Entendeu? Tenho certeza que Ele tá trabalhando conosco. Nos ajudando. Pra que nós cresçam. Entendeu? Eu queria falar muita coisa pra vocês. Mas... Na hora eu até escrevi aqui ó. Várias coisas. Vou falar pra vocês. Mas... Eu acho que eu já falei que tinha que falar pra vocês. Né? Minhas meninas. É... É um dia muito feliz pra mim. Né? Eu creio que pra vocês também. Porque... É... É o nosso canal. Né? É... 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 Essa senhora uma velhinha que até escreveu pra mim. Tá nos comentários. Ela tem 65 anos. Que adora ver o canal. Adora ver receita. Ela mora no... No... Norte, né? No círculo, na roça. E é assim enquanto as meninas já ligavam, já ligavam com o meuzaco. Eu tenho menina que... Que conversam comigo nos meus apos. Que não arrumava casa. Que não fazia as coisas... E não... No... Comenta nos comentários. Porque deve ter assim... vergonha de comentar, né? E que hoje já faz comida, já arruma a casa, já se ajeita, entendeu? Que tava brigando muito com o esposo, e a gente conversa muito, e eu falo, eu tenho 40 anos de casado, mas a vida é assim, é assim, é a vida a dois, entendeu? E são coisas que as pessoas não vai no comentário, porque tem vergonha, né? Dispor sua vida, porque tem que ter coragem, entendeu? Tem que querer fazer aquilo, entendeu? E ter essência e não mudar, você tem que ser aquilo que você é sempre, você não pode mudar, você não pode, é hoje tá com jeito, mas não, você tem que ser aquilo que você é, até por isso também que eu acho que meu casamento até hoje, graças a Deus, a Maria nunca me postou a mão, nunca me xingou, nunca me ofendeu, nem eu a ele, pedi este respeito, não vou dizer pra vocês que a gente às vezes não tem uma discussão, porque o casal, se alguém dizer pra você assim, ah, eu sou feliz, nunca briguei, isso é mentira, vivo de fachada, entendeu? Porque tem altos e baixos, tem com filho, tem com filha, tem com a neta, tem com neta, tem com irmão, tem com a irmã, olha, eu mesmo na minha família tenho irmã que hoje mesmo eu chorei, porque eu ajudei criar, ajudei criar essa menina caseira que ficou comigo, e era no outro dia, só não deu na minha cara porque, é, meu sobrinho tava, meu sobrinho, meu irmão me barreirou, mas você já pensou, você criar uma irmã, ajudar a criar e ela por nada, querer te atingir, e dizia pra mim todos os dias que me amava, toda vez que ligava pra mim, te amo, minha irmã, mas eu amava, ela dá que ficar fora, mas tudo isso, mas eu já perdoei, que Deus abençoe a vida dela, abençoe meus sobrinhos, oro todo dia por ela, pelos meus sobrinhos, pelos meus cunhados, que Deus abençoe a vida dela, né, transforme ela em outra pessoa, abençoada, limpa o coração dela, tira o ódio, tira o horror, porque nós não levamos nada disso pra gente, na vida, porque esse momento que eu estou vivendo com vocês aqui, é o único, não tem mais isso, esse já era, esse acabou aqui, entendeu, cada momento é único, não tem, não existe um momento duas vezes, não existe, entendeu, eu quero que Deus abençoe vocês, amo vocês de coração, gente, vocês me disseram muita felicidade, muito amor, quando eu não faço uma receita pra vocês, eu fico doente, meu marido até fala às vezes, meu menino, você não faz uma receita, você fica nervosa, porque vocês são minha família também, entendeu, e família é família, existe a nossa família de sangue que é assim, só duas de interesse, mas toda família é igual, tá, tem sempre um que não combina com o outro, mas tem sempre outro, mas não deixam de amar um no outro, todo o bom corpo, mas sempre amam, né, ó, um beijo no coração de vocês, um bom dia pra vocês, que Deus abençoe vocês, muito obrigada a todos vocês, um beijo no coração de vocês, a meus 500 e um inscrito, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês, ó, amo vocês, ó, no meu coração aqui pra vocês, tá, um beijo pra vocês, amo vocês, que Deus abençoe vocês, ó, amo, e Deus abençoe todos vocês, tá bom? Tem pra dizer pra vocês que esses 40, que esses 10 minutos e 43 segundos foi maravilhoso falar com vocês, tá, foi muito importante na minha vida falar com vocês, ó, beijo no coração de vocês, amo vocês.